E aí, pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks não geeks, nerds não nerds! Neste dia 6 de março, o pernambucano vai curtir um super feriado, mas muita gente não sabe nem do que se trata. É, cara, 1817, aqui em Pernambuco, rolou uma revolução das brabas. E ela é tão importante que ganhou um feriado e dois HQs falando sobre isso de grandes amigos aqui do Orbita Geek. E você vai levar esta dica pra casa. É 1817, Amor e Revolução, e A Noiva, 1817, Amor e Revolução, do Paulo Santos e o Pedro Zenivan, e A Noiva, do Heron Vilar e do Tony Silas, e que contam todos dois histórias de amor que acontecem durante a Revolução Pernambucana. Gostou da dica? Quer saber um pouquinho mais sobre esse momento histórico que aconteceu aqui no nosso estado? Essas duas HQs vão te contar tudinho! Olha aí! Vai ler!